Hello meninas Hello todo mundo do meu canal Meu nome é Ana Evelyn do blog Nina Catechosa E hoje eu estou aqui com mais um vídeo de resenha de Melissa para você Resenha de Melissa é algo que sempre me pedem Então eu decidi ver e compartilhar Mais umas mesmas mesmas que eu comprei e ganhei Então se você gosta desse vídeo e continue assistindo Vamos lá E a Melissa da Vez que eu vou compartilhar com vocês Na verdade são duas, em duas cores Porque quase nunca eu gosto de uma cartela toda de Melissa Mas essa eu fiquei apaixonada pelos quatro modelos Que são o preto bordô azul e bege, off-white, tipo o branco Eu fiquei realmente apaixonada pelas quatro cores E eu comprei a bordô e ganhei dia dos namorados azul Que na verdade a azul eu tinha achado mais bonita Porque poucas vezes a Melissa fez uma azul assim royal nesse tom Então eu fiquei bem apaixonada E a Melissa Casakova Para a coleção já 2018 Ela é inspirada em uma cidade da Rússia que tem esse mesmo nome, Casakova E o shape desse sapato é inspirado nos sapatos de boneca Estilo Mary Jane Aquele sapatinho de boneca E eu fiquei muito apaixonada Eu achei lindo, lindo, quero todas as coisas E vou mostrar para vocês a bordô primeiro Ela, quando você pega ela, ela parece bem grande O formato bem grande Porque eu uso seis Eu comprei as seis, só que parece um sete Sete e meio Bem grande mesmo Então aqui ó, tem ela Ó, para vocês verem ela bem sapatinho de boneca Olha E aqui tem um número com os dados Acho que são coordenadas geográficas Não tenho certeza, mas parece Aí aqui tá 36 O símbolo da Paquinha A marca da Melissa E alguns dados técnicos sobre ela E ela é bem bonita Ela tem um, dois, três, cinco buraquinhos para o passador E ela bem bonita Muito fofa Eu vou mostrar ela depois com mais detalhes para vocês Agora eu vou pegar a azul Que é maravilhosa, gente Eu achei que esse azul com esse marronzinho aqui ficou incrível Achei bem bonita Na verdade foi a que eu mais gostei Todas, vários modelos vieram nesse tom de azul E esse tom de azul, ele é rasa Ele é lindo demais, lindo mesmo Olha que lindo, ela é linda, gente Parece grande, mas ela não é Ai, eu tô apaixonada Patente requerida Feita no Brasil Bem bonita Bem bonita Tô até sem palavras Porque ela é muito linda O valor dela é 150 reais Agora disponível no site Só tem a preta e a bege barra branco, né? E ela é muito linda Eu tô muito apaixonada Eu vou mostrar ela nos pés para vocês E em mais detalhes Música 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 A minha, ela é bem confortável Eu tenho dedos grandes Então às vezes sobra um pouquinho do dedo aqui, né? Então o dedo é mais comprido Mas ela é bem confortável Minha nota para essa, né? Essa é a nota 9 Que 10 é 10, né? Então é a nota 9 Pelo formato ser maior, né? Então Talvez eu acho que eles tenham mudado esse formato Porque alguns pés eles são mais largos mesmo Mesmo que seja a mesma numeração Eles são um pouquinho mais largos E também para ficar mais confortável Talvez quando você use meias calças Meias grossas, não sei Mas eu achei o modelo um pouco maior mesmo Mas não o suficiente para você comprar uma numeração menor, né? Eu não compraria, por exemplo, a 35 Porque daí iria pegar nos meus dedos Mas, de repente, aí se você tem dedos curtinhos Vale a pena experimentar, né? E aí decidir qual fica melhor no seu pé Minha nota é 9, então E é isso, né? Falei que tem as cores disponíveis no site A Beja Preta Então corre lá ou espera atualizar em estoque, né? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Me deem o seu like Se inscrevam no canal Para acompanharem mais resenhas de Melissa, né? Comenta aí Alana, faz resenhas e dá uma lista Que se eu tiver com certeza eu vou fazer Tem algumas medidas que estão para chegar Que eu já comprei na pré-venda Então se você quiser saber um pouco mais Vai que é aquela lista que você queria comprar, né? Então, por isso, se inscreve no canal Para não perder nada Me acompanhe em todas as redes sociais Que é arroba lana evee Ou o meu insta do blog Que é menina caprichosa blog Dá uma passadinha lá no blog também Que tem foto das medidas que vão sair na próxima coleção, né? E é isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau!